A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que tenham passado um fim de semana maravilhoso na presença do Senhor. Bom, ontem, como vocês sabem, foi o Dia Internacional da Mulher, e muitas mulheres no deserto, com a autoestima lá embaixo, se sentindo a pior de todas, né? Então, muitas me pediram para gravar um áudio sobre esse período de tristeza, de não se ver mais como mulher, com a autoestima muito decaída ou praticamente inexistente. Então, hoje eu vim gravar aqui especialmente para vocês. Realmente, é assim, quando nós estamos casadas, estamos num casamento, num relacionamento, em que tudo aparentemente vai bem, muitas de nós não nos importamos com isso. Na realidade, eu creio que a grande maioria tem até uma autoestima mais elevada, como era o meu caso. A minha autoestima era altíssima, porque eu tinha total controle da situação. Meu marido era uma pessoa muito amorosa, era um marido muito apaixonado. Eu, assim, eu tinha absoluta certeza que ele não me largaria por nada. Eu tinha muita confiança, né? E, assim, no profissional, eu sempre fui uma ótima profissional, era elogiada no meu trabalho, né? Aparentemente, também era elogiada. Então, eu vivia com a autoestima lá em cima. Quando aconteceu a separação, eu caí lá embaixo. E, junto comigo, veio a autoestima, né? Se debatendo nos andares do 39º andar, que nem eu costumo dizer. E aí, foi terrível, porque eu não conseguia me enxergar como mulher, eu me via como fracassada, sabe? Por mais que as outras áreas da minha vida estavam caminhando, eu não conseguia me enxergar como mulher, porque eu só via aquela situação abandonada, largada. Teve uma vez, eu até comentei já aqui com vocês, que meu esposo falou assim pra mim, você está assim porque foi eu que não quis mais o casamento, porque se fosse você, você não estaria assim, você estaria pisando em mim. Então, você não sofre pela separação, você está sofrendo da forma que foi a separação, que eu não quis mais, eu saí de casa. Gente, aquilo ali foi um tapa na minha cara, porque ali, assim, foi uma verdade rasgada. Foi uma verdade rasgada na minha cara. Então, eu fiquei muito mal, eu não conseguia me enxergar, não conseguia comer. É aquela situação, né? Aquele bolor na garganta, no estômago, a comida não passa, você emagrecendo, definhando, as pessoas perguntando o que estavam acontecendo. Aí, você tem que falar que é jejum intermitente, né? Que você está fazendo, que você quer cuidar da saúde. Tudo mentira, porque a cara não tem como mentir, né? O sorriso, só a boca sorri, porque o resto não acompanha. Então, eu fiquei um período assim, sabe? Largada mesmo. Por mais que eu me arrumava, o meu trabalho exigia uma vaidade ali, mesmo assim, eu não me via como mulher. E foi um período muito, muito difícil. E, assim, os meses vão se passando, os dias, né? As semanas. E você, naquela situação, naquela angústia, naquela tristeza, aí você começa a aprender como buscar pela restauração, você entende que é uma luta realmente espiritual, que tem forças ali malignas atuando junto. É uma briga mesmo, né? Que é o bem contra o mal. É bem isso mesmo. E eu entendi que eu não poderia ficar assim. Mas como mudar? Como me enxergar de novo? Porque aquilo lá estava dentro de mim. Não estava em outro lugar. Estava dentro de mim. E foi um período, assim, que eu tive que realmente mudar a minha mente. Totalmente. Por mais que... Até rimou, né? Mente totalmente. Por mais que eu queria sair daquela situação, eu não conseguia. Eu não conseguia. Porque eu queria viver o meu luto. Eu queria viver aquela situação. Então, eu não parava de pensar naquilo. Eu não parava de pensar no repúdio. Eu não parava de pensar o que os outros vão falar. Na minha família. Vendo a tristeza ali. Eu não conseguia ir pra frente. E eu tive que fazer o quê? Eu tive que disciplinar a minha mente. Porque aquilo estava em mim. Aquilo lá não estava no exterior. É igual, assim, quando eu ouvi essa semana que você não morre por uma picada de uma cobra. As pessoas falam. Olha, fulano morreu porque a cobra picou. Não, ele não morreu porque a cobra picou. Ele morreu por conta do veneno que entrou na corrente sanguínea e causou a morte da pessoa. E daí eu falei, Nossa, que interessante isso, né? Realmente. Porque você não morre por causa da separação. Ninguém morre. Mas você vai morrendo aos poucos pelo efeito que aquele veneno da separação entra na sua corrente sanguínea. E você começa a pensar só naquilo. Tem pessoas que, pra ela seguir em frente, ela tem que viver aquela tristeza. Ela tem que ficar naquela profunda tristeza. Ela tem que morrer aos poucos naquela mágoa, naquele rancor. Não fala que a falta de perdão é um veneno que você vai tomando em doses, né? Em conta-gotas até chegar o momento que o seu corpo não aguenta mais e você morre. Causa inúmeras doenças, nós sabemos. Depressão, né? Pessoas têm paradas cardíacas por conta de tristeza. Pessoa tem AVC, né? Isso é cientificamente comprovado. O corpo é uma máquina. E da forma como que você alimenta o seu corpo tanto através de alimento, alimento material mesmo, comida, tanto de alimento espiritual, daí, a partir daí, vai fazer a diferença de como essa máquina vai funcionar? Exatamente isso. Exatamente isso. Não tem pessoas assim que às vezes estão casadas há muito tempo e quando um falece, geralmente o outro logo em seguida vai? É desse jeito. Então, eu fiquei pensando nisso. Realmente, nós não morremos pela separação, mas pela destruição que aquela separação nos causa. Eu falei, não, eu tenho que sair disso, eu não posso. Eu via, eu sempre falei pra vocês, eu ia trabalhar num lugar maravilhoso, aquela natureza linda, maravilhosa, eu olhava o céu, os pássaros voando, aquele céu azul, e eu naquela tristeza, eu falei, meu Deus, hoje o dia não tá bom. Gente, o dia tava ótimo, estava maravilhoso, quem não estava bem era eu. Falei, não, eu preciso mudar isso. E eu comecei a disciplinar a minha mente que eu tinha que sair daquela situação. E isso aconteceu depois de um período de deserto que eu já falei pra vocês, que teve uma reaproximação e de repente, novamente, aquela separação, e eu falei, não, não quero mais, eu não vou viver assim, eu não vou viver morrendo, pensando nessa situação. Não, está na mão do Senhor. Se ele fizer, amém. Se não fizer, amém também. Daqui em diante, eu vou seguir a minha vida. Não pretendo arrumar outra pessoa, porém, não vou ficar à espera, porque, às vezes, a pessoa me convidava pra um lugar, ah, eu não vou, porque meu marido não tá. Gente, ele estava separado, como que ele ia comigo? Então, ah, eu não vou fazer aquilo, eu comecei a disciplinar a minha mente. Não, você vai viver. E eu comecei a fazer isso, eu comecei a me arrumar mais, eu me arrumava, mas eu não me achava, a minha autoestima estava tão baixa, né, que era muito alta, eu tinha que baixar mesmo, mas estava tão baixa, a nível de eu me arrumar somente pra trabalhar, eu não me via mais, eu não conseguia me olhar no espelho. E eu comecei a me olhar no espelho, e falei, nossa, você é maravilhosa, você é linda, sabe? Eu comecei assim, às vezes a gente não consegue se encarar no espelho, os olhos, às vezes, quando você olha no espelho, você tá numa situação dessa, você começa a desviar o olhar. Eu falei, não, não é assim. Nossa, você está linda, você está maravilhosa. Começava a falar pro espelho, sabe? Eu me arrumava e falava, nossa, você é gata, isso vai mesmo. Boba é ele que tá perdendo. Eu até brinquei, né? Ontem no grupo, falei assim, nossa, eu tenho dó de quem não me conhece. Tá perdendo a oportunidade, porque eu sou uma pessoa maravilhosa, então, vocês são maravilhosas. Estou falando diretamente pras mulheres. mulheres e tem os homens também que são maravilhosos, né? Sinto muito pelos cônjuges hoje não estarem enxergando isso em vocês, mas vocês são maravilhosos. Então, aquilo, eu sempre falo assim, não tem aquela força do hábito? Aquilo que você repete várias vezes se torna um hábito? Então, a mesma coisa, a situação da fala. Fala muito, vai se tornar um hábito, né? Daí eu começava assim, falar assim, nossa, você é maravilhosa. Nossa, seu marido te ama. Ele só não tá sabendo disso, mas ele te ama. Ele te ama tanto. Eu falava. Eu conversava com algumas amigas, né? Falei, nossa, meu marido me ama. Ele só não tá sabendo. Mas que ele me ama, ele me ama. Então, eu comecei a repetir isso e isso foi mudando, sabe? Eu fui me achando mais bonita, né? Eu fui vendo que o meu trabalho tava sendo bem feito, realmente. As pessoas começaram a me elogiar. Nossa, sua pele tá bonita só. Nossa, sua pele tá bonita. Falei, nossa, então tá mudando. E sem ao menos eu perceber, aquilo foi mudando, foi transformando. Por isso que eu friso tanto a vocês, né? Esperem, vivendo. Não fique aí vivendo por esperar. Tem pessoas que estão lá querendo ficar naquele luto, chorando, né? Olha a foto. Guarda essas fotos pra quem fica olhando, né? Quer olhar a foto do passado. Ai, mas ele era assim, ele era assado. Gente, para com isso. Nem olha, fecha tudo. Põe numa caixa, depois você vai olhar. Não queira ficar vivendo esse luto, relembrando o que aconteceu. Não. Olha diferente. Nossa, ele está perdendo a oportunidade, essa grande oportunidade de estar ao meu lado. Mas daqui a pouco ele vai cair na real e ele vai voltar, porque eu sou linda, maravilhosa, sou uma mulher sábia, sou uma mulher cristã e não vai conseguir ficar longe de mim. No começo, você vai começar a rir da situação, né? Falar, meu Deus, será que eu estou falando isso? Nem você acredita, mas aquilo que você repete se torna um hábito, né? Não fala? Tem um provérbio, um provérbio que fala, né? Aquilo que a mente... Deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu ver... Eu tinha achado aqui e depois eu apaguei. Mas é assim, aquilo que você coloca na sua mente, ela se torna real, é algo assim. Deixa eu ver... Vou achar aqui, tá? Enquanto isso, eu vou conversando com vocês. Então, eu comecei a me olhar, a me ver de uma forma diferente. Eu comecei a sentir orgulho de mim naquela situação, né? Eu comecei a achar, assim, que realmente quem estava perdendo uma ótima oportunidade naquele momento era o meu esposo. Entendeu? Era o meu esposo. Por quê? Porque ele estava deixando de conviver comigo, né? Por escolha dele. E eu comecei a realmente viver. Eu comecei a sair, né? Eu comecei... Eu achei até engraçado que tem uma pessoa que colocou num comentário só, mas enquanto isso, eu posso namorar? Ah, gente, nem respondi, né? Me poupe, né? Pelo amor de Deus. Eu começava a viver. Eu saía, eu viajava, estava junto com a minha família, me divertia com as minhas filhas, tirei minhas filhas do deserto, porque antes eu coloquei minhas filhas do deserto junto comigo, aquela tristeza na minha casa era tão grande, o luto era tão grande que, coitada, nem elas conseguiam fazer nada além de me ver sofrer, né? Então, é... Eu comecei a fazer as coisas em casa, falava para a minha filha mais velha chamar os amigos para... Não, chama os amigos para vir para cá, vamos fazer um churrasco, né? Tomar banho de piscina, vamos, né? Vamos movimentar. E a minha casa começou a se tornar uma casa feliz, que não era antes. A minha casa era uma casa triste. E ela começou a se tornar feliz. E eu falei, nossa, senhor, como o senhor é bom. Como o senhor é maravilhoso. Porque o senhor, ele mudou. Só que aquilo lá, a gente não pode trabalhar o fora, a gente tem que trabalhar primeiro aqui dentro. É a mente. Eu estava ouvindo também um áudio, um vídeo, né? Estava vendo um vídeo esses dias e falava assim, que a pessoa perdeu a chave dentro de casa, estava escuro, né? E na hora que caiu aquela chave, ela não conseguia achar, tateava assim as mãos ao chão e ela não conseguia encontrar. E nisso tinha uma lua bem clara lá fora. Ela falou, ah, bom, então já que não tem a luz aqui, eu vou buscar a chave ali fora, porque ali está claro para eu ver. Ela começou a procurar lá fora, onde a luz da lua ficava mais visível. Procurava, procurava, daí chegou uma pessoa e falou, o que você está procurando? Falou assim, ah, estou procurando a minha chave, que aí eu não estou conseguindo encontrar. Ele falou, ah, vou te ajudar. E começou a procurar a chave dessa pessoa, né? Só que daí falou assim, você tem certeza que você perdeu aqui? Porque eu não estou vendo a chave. Ela falou, não, eu perdi lá dentro. Daí a pessoa perguntou, nossa, mas lá dentro? Mas você perdeu lá dentro, você está procurando aqui fora? Ela falou, não, porque aqui tem a luz, tem a claridade. Ou seja, como é que você vai tratar algo lá fora se algo dentro está precisando de socorro? Olha só que situação. Precisa procurar lá fora. Como que eu vou consertar o outro? Como que eu vou consertar lá fora se eu estou precisando de mudança? O ajuste está em mim, interno, mente, coração, eu. Então, seria desnecessário eu procurar a chave lá fora. Como é que eu vou consertar a minha autoestima lá fora sendo que isso eu tenho que ser tratado em mim? Como é que pode? Então, tem um provérbio que fala assim, provérbio 23, 7 mais ou menos, eu acho que é esse, que fala assim, assim como você pensa na sua alma, sim, você é. Então, aquilo que você coloca na sua mente, você é. Se você colocar todo dia na sua mente, eu sou uma pessoa boa, cristã, trabalhadora, uma ótima esposa, uma mulher sábia, eu amo meu esposo, eu amo minha família, eu amo meus amigos, eu sou linda, maravilhosa, competente. Se você colocar aquilo na tua cabeça, se você afirmar isso todos os dias, isso se torna realidade, porque a mudança vai acontecer em você. Você está entendendo? Isso serve também para os homens. Eu estou falando das mulheres em particular, porque ontem foi o dia das mulheres e muitas pessoas vieram falar que estavam muito tristes, porque nem a autoestima tinha mais. Então, tudo aquilo que você tem como repetição, ela se torna um hábito. O que você coloca na sua mente, assim você é. Não deixe que as outras pessoas venham falar para você como você é. Não. Você é aquilo que você coloca na tua mente, aquilo que você acredita. Agora, se você colocar que você é fraca, abandonada, ai, coitadinha, meu Deus, vou aqui, vou morrer aqui nas lágrimas que eu chorei, vou me afogar no oceano de lágrimas. Assim você é. Tem pessoas que não saem, falam, meu Deus, só não consigo sair da primeira fase. Fica pensando o marido 24 horas por dia. Fica pensando o que aconteceu 24 horas por dia. Não consegue mudar o foco, mudar a mente. E isso é importante. A gente está falando assim, de autoestima, mas é importante até para a caminhada, até para você ter forças para você continuar. Então, hoje, eu aconselho a vocês a mudar a mente, a se olhar no espelho e falar, nossa, você é gata. Putz, o cara está perdendo uma gata dessa. Quando você fala, nossa, eu sou maravilhosa, como é que o cara perde? Nossa, mas é muito burro, né? Não, o senhor mais trata lá, que ele vai vir. Hoje, minha esposa fala, você é maravilhosa, você é linda, eu amo você. Eu falo, nossa, você fala isso, né? Ele, não, eu sempre te amei, você sabe disso. Eu fingo que acredito, né? Que ele seme amou, que naquele período ele não me amou, não, tá? Com muita raiva de mim. Então, aquilo que você coloca como verdade é, a sua mente, né? Não tem aquele livro, a batalha, o campo de batalha na mente, a sua mente, ela pode te destruir, como pode te fortalecer e fazer você alcançar a vitória. Ela pode deixar você como vencedora e não como perdedora. Basta você mudar a chavinha. Gente, é um botão, é um botão. Igual eu estou falando pra vocês, de início, vocês vão falar, nossa, tô ficando doida. Não, mas tá na palavra. Aquilo que você pensa na sua alma, assim, você é, né? Então, aquilo que você pensa na sua mente, você é. Pensou? É. Aplica isso no seu dia a dia. Começa a aplicar, assim como eu apliquei. E, de repente, eu acreditei, realmente, que aquilo ali era verdade e foi verdade e é verdade. o inimigo tava querendo minar a minha fé, porque ele tava querendo me deixar por baixo, ele estava querendo me colocar aquém daquilo que eu merecia e eu comecei a acreditar no que o inimigo colocava. As setas que ele lançava, eu comecei a acreditar, porque era aquilo realmente que eu estava vivendo. Só que, a partir do momento que eu falei, não, não é assim, não. Tudo bem, posso não ter sido a melhor esposa, mas ruim também não fui, né? Porque quando a pessoa lá, o cônjuge, está de uma forma assim, ele começa a te acusar, né? Não, porque você não foi isso, só que sua última tá tão embaixo, você fala, é, realmente, é verdade, foi assim. Realmente, né? Eu deixei a deseja nessa parte, ah, realmente, você começa a se abaixar, se abaixar, se abaixar, se abaixar, só que daí chega a hora, opa, pera lá, assim também não, casamento é feito a dois, porque aquilo não me falou disso antes, né? Vamos conversar. Aí você vê que o inimigo tá ali, plantando aquela sementinha, jogando a setinha no outro, e você tá acreditando e caindo também. Falei, não, não tem seta nenhuma, né? Errei, sim, me arrependi, sim, e agora eu estou perdoada, amém, o Senhor me ama, eu me amo, meus amigos me amam, minha família me ama, amém, isso basta, vamos caminhar. Então, façam esse exercício, lembre-se sempre, não é a mordida da cobra que mata, mas sim o veneno que é dissipado através ali da corrente sanguínea, então, não queira ficar tomando esse veneno, jogue fora isso, né? A cicatriz da mordida da cobra, o Senhor fecha e você terá a vitória, porque você é maravilhosa, você é maravilhoso, né? Vocês estão lindos na presença do Senhor e o Senhor vos ama, então, bola pra frente, né? Ontem, Dia Internacional da Mulher, mês de março inteiro, né? Eu acho que o ano inteiro, né? Porque dia da mulher são todos os dias, não adianta isso, eu acho que é uma data muito comercial, né? Entendo isso, mas que sejamos mulheres firmes, fiéis, sábias, lindas, competentes, maravilhosas, porque assim diz o Senhor, aquilo que a sua alma diz, você é, então, assim como você pensa na sua alma, assim você é, provérbios 23,7, então, é assim mesmo, pensou, você é, não deixe que ninguém te fale o contrário, tá? Não deixe que ninguém, faça esse exercício e depois vocês me contem se deu certo, tá bom? Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Obrigado.